10 caralho, você atirou, né, irmão? Nossa, me mata, me mata, me mata, pô. Que é isso? Eita, não é isso? Eu não aguento mais, eu não aguento mais, cara. Por isso você tá sendo preso aí, mano. Pô, já tem uns duas horas que eu tô tentando ser preso, eu não tô preso nesse caralho, véi. A merda que ele quer morrer aí. Eu só quero ser preso, cara. Eu tô vendo que você tá preso na minha vida, véi. É todo dia assim, mano, quando você...